No tag de volta galera, tem uma bomba sobre o Kahneman, muitos estavam perguntando aí hoje né, no último vídeo, sobre como está a situação do Kahneman com o Grêmio e agora saiu uma bomba sobre um clube argentino que tá aí ó, fazendo oferta pelo Kahneman e vou falar sobre os detalhes desta negociação mas antes gurizada, quero lembrar vocês aí que querem comprar aí um presente pro seu pai, pra sua mãe, pra sua namorada, seu namorado, seu avô, sua avó ou até pra você mesmo né, ou pro seu filho, camisas aí de futebol, aquele precinho, altíssima qualidade, frete grátis pra todo o Brasil e ainda mais tem o cupom no tag que te dá 10% de desconto, esse final de ano a Black Friday vai até o Natal, então clica no primeiro link que tá aí ou na descrição ou no comentário fixado e compra lá a tua camisa de, cara, do Brasil, da PSG, Real Madrid, do Grêmio Oso, mano, compra a camisa aí do time que vocês quiserem é que não tiver no site, entre em contato lá, que a gente consegue aí descolar pra vocês, beleza gurizada? eu confio, eu garanto pra vocês que não vai ter nenhum tipo de problema, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram que tá lá no site tudo certinho, ntgimports.com.br gurizada, vamos falar então sobre Walter Kahneman o que que tá acontecendo com esse cidadão, hein, que não tá se acertando com o Grêmio e agora está em conversas com o Boca Juniors isso mesmo, o Grêmio ganhou uma grande concorrência agora por Kahneman além da negociação e pra permanecer no Grêmio, o Kahneman agora também tem em mãos uma proposta oficial do Boca Juniors informação trazida do Marco Sousa, lá da Gaúcha ZH o interesse do clube argentino foi formalizado nesses últimos dias mas a intenção do jogador ainda é resolver a situação com o Grêmio porém, né, até resolver de fato essa situação o Kahneman vai estudando as propostas que estão recebendo e a informação que nós temos agora é de que o Boca Juniors trouxe uma proposta em termos financeiros ainda semelhante com a que o Grêmio ofereceu porém, é um clube da Argentina, é o Boca Juniors a gente sabe que não é qualquer clube que tá na concorrência com o Grêmio porém, obviamente, o Grêmio tem um peso gigantesco até por se tratar de Walter Kahneman, um dos maiores ídolos aí do Grêmio, né então, desde a posse nova aí dessa nova gestão do Alberto Guerra duas propostas foram encaminhadas ah, toma uma água, vorizada foram encaminhadas pro Kahneman, né a primeira previa aí o salário de 400 mil reais mais o pagamento de bônus por participação em jogos e também dois anos de vínculo o Kahneman respondeu que queria cerca de 900 mil reais e quatro anos de contrato e o Grêmio, então, enviou uma contraproposta com salários de 450 mil e a bonificação pelo número de partidas do ano e a última informação que eu tinha até trazido é que o Grêmio poderia ter chegado aí no valor de 650 mil reais mais bônus e com três anos de contrato isso que tinha me chegado ontem mas essa de ontem eu confesso que não foi uma fonte segura que me trouxe só chegou em mim essa informação não sei se o Grêmio, de fato propôs 650 mil reais a última informação quente é que seria, de fato, 450 mil mais bonificações aí pelo número de partidas mesmo então sem acerto o Kahneman vai estar presente na reapresentação do Grêmio nesta quinta-feira, dia 8 o zagueiro aí pretende conversar com os dirigentes do departamento de futebol e o presidente Alberto Guerra para definir, de fato, a sua situação o Kahneman tem 31 anos participou apenas de nove jogos pelo Grêmio em 2022 e o zagueiro aí começou o ano em uma recuperação de uma cirurgia para resolver um problema no quadril após voltar do procedimento sofreu duas graves lesões musculares e perdeu mais três meses por conta de problema na panturrilha esse aí está sendo o baita drama de Walter Kahneman eu tenho certeza se ele tivesse 100% e o Grêmio obviamente não tivesse essa situação o Grêmio teria renovado ó, um milhão, Kahneman toma um milhão fica seis anos no Grêmio acredito que seria dessa forma mas o Grêmio está numa situação precária uma situação muito, muito, muito difícil financeiramente e também reformulação aí da equipe e ainda mais com a situação do Grêmio do Kahneman ter se lesionado está voltando de cirurgia e a gente não sabe se de fato ele vai render o ano todo cara no quadril qualquer pancada ali ele pode ficar parado mais um mês dois meses três meses e aí a gente não sabe o que vai acontecer de fato o Kahneman está enrolando e eu não sei Grisada o Boca eu acho que pode levar aí o nosso argentino cara para mim é assim ó se ele for sair que vá para um time argentino não fique aqui no Brasil não quero ver Kahneman com camisa do Corinthians do Santos do São Paulo ou seja lá o time que for beleza Grisada vai lá na loja NTG Imports então compra tua camisa você comprando três tu ganha mais uma então tu vai levar quatro camisas pelo preço de três vai lá NTG Imports primeiro link no comentário fixado ou também na descrição e usa o cupom NOTAG tem mais 10% de desconto tamo junto Grisada valeu um forte abraço e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo tchau tchau